4 segredos sobre o ganho de massa muscular Beba a quantidade de água correta, cerca de 70% do músculo é composto dela. Você precisa progredir carga para hipertrofiar mais. A melhor dieta para hipertrofia é aquela prescrita por um nutricionista para você manter a longo prazo. E você sempre consegue fazer 3 até 5 repetições a mais, a mente cansa antes do músculo. Deixe seu like e me siga para mais dicas.